Música Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Ontem chegou uma super novidade aqui em casa, a gente não comprou, a gente não adotou Eles que chegaram, dois gatinhos, olha ali! Ei! E ontem eles chegaram com muita fome e sede, por isso que a gente deu um pouquinho de pão e água pra eles E pessoal, já dei nome pra eles, o nome desse daqui é Lindinha E o nome desse é Bonitinha Eu tô muito triste porque esses gatinhos não vão poder ficar aqui por muito tempo Porque hoje vão vir várias pessoas da nossa cidade que cuidam de gatinhos abandonados E elas vão colocar um lugar pra eles serem adotados Mas é bom porque um dia esse gatinho vai ter uma família e ele não vai mais ficar com tanta fome Não vai ficar com muita sede, vai ter alguém pra brincar Foi ontem que eles chegaram aqui em casa E por enquanto a minha família está cuidando deles Ai, ele é muito fofinho, eu vou ficar com saudade E o outro também, né? Apesar que tá brigando com o Mickey dele É que a loja tava colocando na minha cabeça Será que ele sabe pular? Sabe, eu acho Pula gatinho Ele faz ginástica Ele faz ginástica Gente, esse daqui tá muito preguiçoso Naquela hora ele não parava de dormir Ele é muito fofo Esse cara tem o Puma Quer fazer ginástica de novo, bonitinha? E a Lindinha só vai ficar aí dormindo, ué? Que preguiçosa E gente, bem que naquela hora eu falei que esse daqui é mais velho Que sempre os mais velhos, sempre as pessoas mais velhas descansam mais E as mais novas fazem mais bagunça E esse daqui faz mais bagunça E esse daqui descansa mais Ginástica, isso! Caminhão mundial E esse daqui Eu não sei o que vai ser Acho que esse daqui vai ser um advogado Que só fica sentadinho aí Gente, agora eu vou fazer uma trollagem com os gatinhos Olha aqui, cachorrinho Não ficaram com medo de mim, não Vou tentar ser mais bravo dessa vez Aquilo é lá, o gatinho Nada, nada, nada Vou tentar aquele lá Ué, por que será que eles não estão com medo de mim? Vou tentar ser mais bravo ainda Eu acho que eu tenho medo de você, é? Me deixa dormir Mas acho que ele vai tentar pular, Isis Vamos Gente, se lembrem Da piada que os gatos sempre caem em pé É verdade, né? Por isso que eles não caíram Pessoal, a mulher já veio buscar os gatinhos E a bonitinha, eu me enganei A bonitinha é menino E a lindinha é menina mesmo já E ela levou eles no médico Pra depois eles Eles procurarem uma família Pra ser adotados Então pessoal, foi isso Eu espero que vocês tenham gostado E também não esqueçam De deixar seu like E inscrever aqui embaixo no canal E gente, tem um vídeo bem legal Lá no canal Família Flor de Menina É a gente pulando nas dunas de areia Então vão lá no canal Família Flor de Menina Assistir Tchau, tchau